Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente, doente de deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica de iludir E você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente, doente de deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica de iludir E você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você 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 ilude, ilude eu